Mandaram os cubanos embora, né cara? Os caras foram embora chorando. Você vê como coisas bizarras, assim, o presidente do Conselho Nacional de Medicina recomendou aos médicos recusar atender vítimas de erros dos médicos cubanos. Velho, o médico é obrigado por lei a atender. Então o presidente do Conselho Nacional de Medicina está cometendo um crime, porque ele está induzindo ao crime. Ele está dizendo para os outros médicos, cometa esse crime, não atenda, recusem atendimento. E no ódio pela chegada da medicina que é amorosa e que não tem no lucro a sua finalidade, o cara não mede consequência, velho. O que ele queria fazer? Apavorar as pessoas, para que as pessoas reagissem, não, não, então muitos cubanos ir embora. Está bem funcionando. Você vai ver aonde estão os médicos cubanos? Pergunta para a população se o médico é bom. eu vi uma entrevista na Voz do Brasil a mulher estava sendo entrevistada sobre a médica cubana ela é uma maravilha ela olha a gente no olho ela trata a gente como amigo ela não grita com a gente o que ela está dizendo? o que o médico que ela está acostumada a ver raramente na vida não olha na cara dela está sempre mal humorado dá uma distância enorme para ela e ainda grita com ela ela está longeando a mulher não gritar ela não grita com a gente seria cômico se não fosse trágico não, é o jardim da infância mesmo das comitualidades por ser médico o tratado é semelhante o Bezerra de Menezes falava uma coisa emblemática se você não tem condição de largar um prato de comida na primeira garfada ou de tirar a cabeça do travesseiro na mesma hora que você acabou de encostar você não está assim mesmo pode crer e aí digo eu você quer ganhar dinheiro? vai para o comércio vai para a bolsa vai para a puta que eu pari vai para a medicina você vai ser um torturador vai para a bolsa se tiver a mãe o que é dinheiro não vai fazer medicina e a coisa foi tão returpada que as pessoas vão fazer medicina para ganhar dinheiro e aí não tem sensibilidade para tratar das pessoas porque você vai fazer medicina o que é um orçamento para o comércio você vai fazer medicina para a suicida Obrigado.